Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que é uma nova série aqui no canal Escola da Zueira Eu espero que vocês curtam, tá gente? É uma série que vai ser uma escola, que vai ter várias coisas em relação à zoeira, memes, essas paradas E hoje a gente tá trazendo aí um meme que tá muito em alta, que é a parada do minguado Então, espero que vocês curtam esse vídeo Se vocês curtirem, quer que essa série continue, deixa seu like, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Vamos lá, todo mundo pega esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos no grupo do WhatsApp No Facebook, Instagram, Twitter, em todo lugar, floda todo mundo Manda todo mundo vir assistir esse vídeo, fechou? E se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho E aproveita e segue as minhas redes sociais, tá aqui na tela, tá na descrição, que é muito importante E é isso, galera, fiquem com o vídeo Lembrando, são três vídeos todos os dias, já saiu um vídeo aí no canal mais cedo Se você não viu, foi liga este YZ, vai conferir lá E ainda hoje vai ter outro vídeo, às 21 horas de GTA V, então fiquem ligados, fechou? Então é isso, galera, vai com o vídeo, e heróis! Ai, ai, vamos lá pro meu primeiro dia de aula Tchau pra vocês, tchau galinha, tchau cabrinha E agora, meu bom pra escola É como se fosse tão longe, né, na minha vida Ainda bem que eu acordo dez horas pra chegar na escola, meu dia Mas eu chego do outro lado, é tranquilo Ai, ai, pelo visto não tem ninguém no primeiro dia de aula Ai, ai, bom, vou sentar aqui no meu fundão Porque é aqui que eu, que eu sempre vou sentar E é aqui que será a minha cadeira pra mim Caraca, nossa, eu tô ansioso pra esse primeiro dia de aula Oi, meu chapa Cadê a galera toda? O que é que tá a acontecer aqui? É, porque a escola não tem Luís Ué, tá claro Você não tá vendo a luz do seu próprio, eu quero você Entendi, ô, aí é assim O que é que tu tá fazendo aqui sozinho? O show do Pablo Vittar não é aqui não Ah, tá, porque senão eu ia Vai passar mal Valei, mim Por que você tá, você tá vestido de mulher? Porque você é uma mulher e fala com voz de homem Eu tô gripado Ah, ele pula em cima É porque eu sou bad ass Bom, tu trouxe um livro? Hein? Tu trouxe algum livro aí? Você não é a professora, não Sou assim Eu acho que eu sou o que é o Jô Soares Sou a piranha Por que desgraça tu tá de mulher? Porque eu sou E você Leia essa frase aqui Hum, o que? Ué, essa pessoa é meio louca Pra ler isso aqui? Bó Assim? Peraí Peraí Porque, por que Tem a ver com a aula de hoje, isso? Tem O que? É a sonoridade das frases E só vai ter eu aqui na sala, né? Eu não sei É isso que eu tô Eu venho aqui na lata de lixo Ah, é primeiro dia de Vai aonde? Na lata de lixo Vai que sai gente igual Tá, deve ser porque é o primeiro dia de aula Ninguém vem, né? Tá, é porque eu só vim Eu saí Eu saí Minha casa é ali do outro lado, entendeu? Aí eu só vim por causa disso também Ah, não tem pão Eu tô com fome Ô, filho Tem pão não Professor Professora Babu Vittar Não sei Como é teu nome? Respeita Como é teu nome, então? É, como é que é? Eu posso dizer isso aqui É Irineu Isso aí, PUC Não a Universidade de São Paulo, não É a PUC mesmo Você tem marcado Irineu Mas beleza Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou sentar aqui O que vai rolar na aula de hoje Já que não vem ninguém Vai falar aí o que a gente vai fazer Vamos ver Aqui a aula de biologia Pega o peixe Pessoal Agora você vai ver Esse peixe é igual você Um palhaço Pô, você é zoeiro, hein, cara? É Toma Aqui E você vai ver Que tem relação matemática do peixe Entendeu? Que tu Você não tá entendendo Ó Peraí, peraí, peraí Escola da zoeira Você não tá zoando comigo não, né? Não Quando eu me matriculei aqui Não tem negócio de aula de biologia não Falou que se a gente ia reagir a meme Ver meme É Aprender a ser humorista É Aprender um monte de coisa E tu acha porque eu te dei um peixe palhaço? Porque parece com você, irmão Palhaço Não, é porque o peixe é palhaço Engraçado, ele é zoeiro Entendeu? Ou você... Às vezes eu penso em se ela me suicidar com as suas piadas Seria bom, né? Porque tipo, já não tem nenhum Eu não ia ter muito trabalho Tá, tá, tá Eu ainda não entendi Porque você tem Tá de mulher e tem voz de homem É E Tá A gente tem que reagir a algum meme Alguma coisa Essa De onde tu tirou esse violão? Não é inflável não, né? É O Caldepe, ele é meu amigo Quem é Caldepe? É um cara que projeta coisas infláveis Hum Tá É Vamos reagir a algum meme Alguma coisa assim Então, já que sei lá Eu só vejo eu É, ó Reage aí Essa aqui O que é que você Pensa quando eu vi essa boneca aqui? Hum Hum Quando eu vi Tá, peraí, peraí Eu vou ver pelo outro lado Peraí, peraí Licença Peraí Hum Eu princesa Não Não? Vai malandra E tal Você merece esse sucesso Tá Outra aqui Outra aqui O que é que você mais gosta de fazer com ele estar na roça? Caçar? Fazer o que? Dormir É uma boa opção Não, mas eu pensei que ia ver hábitos anormais Não, às vezes eu faço exercícios Sabe? Aí quando eu tô pegando muito peso Sabe o que eu faço? Hum Eu tô com medo Você é retardado O que faz, moleque? Bota aqui Você é o Hulk Ninguém podia descobrir que eu sou supergirl Tu é super macho, não é supergirl não Eu gosto de supergirl Uma maior voz de homão aí Mas menino Tá Ô, professor Vamos reagir a algum meme Vamos ver algum meme aí Vai Tudo bem Tá Aqui, ó 7 mais 7 14 Errou O que? 15 Acertou, a miserável Ô, mãe Me tira dessa escola Pela amor de tudo Que seja mais sagrado Ela não tá em casa não Oh Essas tochas Representa do que? A saudação da mandioca Entendeu? Porque elas são vermelhas Eu pensava que a gente ia ver meme Era Naquele 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 Projeto Eu não vou passar um conteúdo Sendo que não tem ninguém Na sala de aula Eu não quero Não, eu vim aqui pra estudar Eu vim aqui pra ver meme Eu vim pra ver Pra zoeira E eu quero saber De zoeira Então Me diga Esse exercício de atualidade Qual é o meme Da zoeira atual? Meme Da zoeira atual Pera Eu tava vendo Lá naquele South American Meme É daquele cara Chamado Minguado Não é? É Que ele fala assim É esse Agora eu entendi Por que você colocou Ali naquela paca É Enigma Que da hora Tá Mas Era isso Era pra mim descobrir O que era Essa era a pergunta De tudo Não Na verdade É pra Dizer que Cara Você é palhaço Noite E Você sabe né Que na roça A gente tem polícia Toda vez Que a gente escuta Moro lá Do outro lado Toda vez Que a gente escuta Um tiro Que tiro foi Essa piada Entendeu A piada Engraçada Não É Essa mesmo Mas não Era uma piada Era um enigma Ó Tá virando luxo Eu vou embora Tá porque Pera aí Pera aí Ô professor Professora Sei lá Olha pra lá Talvez daquela lua Que brilha lá no céu Entendeu Eu sou engraçado Ué Parece que você não sabe falar Você fica colocando tudo em placa Não entendo você Essa professora Tá Ô Posso É uma bloca aqui Cada bloca representa um meme Você Você que Me imiza aí Eu vou Eu posso agir aquela boneca Pra me dar pra mim Irmã Pode Tá Sabe por que É É Quando Quando eu pegar essa boneca Assim sabe Aí eu vou Vou dar pra minha irmã Eu vou falar assim Vai malandra Pra lá Ué Que viagem é essa Meu irmão Por que Essa é outra Eu tenho uma fábrica De boneca em Flávia Essa aqui eu vendo É É É 2,50 Cada um Você paga um tráfico É Tráfico Mas Eu assisti aquela série Na nossa Mas eu tenho uma dúvida É Você falou que é 2,50 Mas eu só tenho um real Pra comprar uma goiaba Eu não sei se eu comprar goiaba Ou se eu pego o ônibus Aí como é que eu vou comprar Outra boneca Não comprou a goiaba Eu compro a minha boneca E não pego o ônibus Porque eu sou casalito Você viu né Eu manjo dos memes Eu fui longe Porque ó Esse da goiaba É amigo Você sabe desse É Bem antigo Tá Eu vou ver Não Você é burro Cara Que loucura Eu vou pra casa Meu Deus Eu tenho um zumbi Aqui Tchau Professora Sei lá Ai tu tá batendo bicho Tu é o Hulk mesmo Demônio